O projeto de lei, fruto da mensagem 405 de 2017, tem por objetivo alterar três leis estaduais. A Lei nº 2.508, de 1970, com vista de tornar a legislação mais eficiente, sem, contudo, alterar a abrangência do regramento atualmente aplicável ao comércio exterior. E também a legislação 10.370, de 2015. Tentando resumir, Sr. Presidente, rapidamente, no artigo 1º dessa lei, vem uma mudança na alíquota de ICMS aplicada aos equipamentos que compõem o ativo imobilizado das empresas. A ativo imobilizado é aquele produto que a empresa compra para fazer parte da sua empresa. É um móvel, é um computador, é aquilo que vai fazer parte da sua empresa, que ele, portanto, não venderá. Só que ele detém uma tributação de ICMS sobre ele, que hoje a tributação que está em vigor é de 7%. Porém, ela está inócua, porque nós votamos essa tributação naquele período em que estavam sendo convalidados os benefícios fiscais no governo federal. E a sanção se deu posterior. Acontece que, por conta disso, está valendo a tributação de 17%. Com a tributação de 17%, percebido o Estado do Espírito Santo, deputado Bruno Lamas, que ele vende mais materiais para ativo imobilizado em empresas em outros estados do que compra, nós estamos inviabilizando as empresas fornecedoras capixabas, então trazer a alíquota para um patamar que não as inviabilize, e nós estamos trazendo nesse projeto de lei para 12%, por quê? Porque no regulamento de ICMS dos estados do Sudeste, o crédito em relação de compra de outros estados, ela é de 12%. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos o mesmo patamar de competitividade na hora de vender que as outras empresas. Então, essa é uma mudança na alíquota de ICMS. Outra mudança importante tem relação com a comissão julgadora dos autos de infração da Secretaria da Fazenda, deputado Marcelo Santos. Hoje, a comissão julgadora, ao julgar em procedente um auto de infração emitido pela Secretaria de Estado da Fazenda de até 20 mil VRTS, isso significa um auto de infração de até 63 mil reais, ele não é obrigado a fazer recurso de ofício para o Conselho de Crédito. Nós estamos trazendo este valor para 5 mil VRTS, ou seja, as multas, os autos de infrações que essa comissão julgadora julgar em procedente, terá recurso para o Conselho de Crédito se esta for maior que 17 mil reais. Então, nós estamos trazendo o valor de 63 mil reais para 17 mil reais, aproximadamente. Outro fato importante tem relação com as atribuições da comissão julgadora. Tem relação com as atribuições da comissão julgadora. A comissão julgadora, hoje, ela tem por atribuição julgar a improcedência de auto de infrações. E nós estamos aqui incluindo as transferências de crédito de ICMS. Porque hoje, quando uma empresa quer fazer uma transferência de crédito de ICMS para outra empresa, é um órgão dentro da Secretaria da Fazenda, um servidor que faz o julgamento. Nós estamos transferindo esse julgamento para a comissão julgadora, que tem mais membros, traz mais transparência ao processo, traz mais lisura e um sentido de justiça maior. Além disso, nós estamos alterando, no último artigo da lei, os períodos de implementação. Quando passa a vigorar a lei, porque nós temos aqui, no caso do artigo que revoga a lei que trata do ativo imobilizado para 7%, nós estamos tornando os efeitos retroativos até a sanção dessa lei, porque ficou inóqua a sua aplicação, retroagindo a nossa competitividade, dando condições de fazer uma legislação mais aprimorada, mais eficiente, mais transparente e que tenha resultados conforme o estabelecido pela Secretaria de Estado da Fazenda e pelo Governo do Estado. Então, eu devolvo a palavra ao presidente da comissão, o deputado Giudevan Fernandes, porque eu estou só apresentando, deputado Sérgio Magés, que preciso devolver a presidência do deputado Giudevan. Eu pedi licença aqui ao presidente e aproveitando que você está mais inteirado, porque esse projeto está sendo votado em regime de urgência, uma reunião extraordinária, não deu tempo de esmissá-lo suficientemente. No artigo 36, a redação anterior dizia que o pagamento da gratificação de presença fica condicionado a que sejam julgados, no mínimo, seis processos na respectiva sessão. Se eu entendi claramente, no artigo 36, com o novo texto, independe da quantidade de processo e independe de valor também? Exatamente, deputado. O que aconteceu? Nós tínhamos um número de recursos na fazenda muito grande. O estoque de processos era muito grande. Então, estabeleceu-se o número de seis e o valor de recurso a 20 mil VRTS para a gente esvaziar o estoque. Acontece que, nas mexidas do regulamento do ICMS, nós estamos tendo muitas alterações pontuais. Então, a Secretaria da Fazenda quer reescrever o regulamento do ICMS. Para tanto, está determinando que uma comissão interna formada pelo secretário, pelo gerente, pelo presidente do Conselho de Crédito, defina o número de processos para que isso não fique engessando o julgamento dos processos que estão na fila. Então, ele poderá julgar, por exemplo, três processos por vez e liberar a comissão julgadora, que faz parte da comissão julgadora servidores da Secretaria da Fazenda, para que eles possam aplicar o seu tempo, investir o seu tempo na construção de uma regulamentação do ICMS, mas sem perder a eficiência na análise dos recursos dos autos de infração, para que não fique uma empresa que tem o auto de infração se beneficiando do período do recurso pelo não julgamento da parte da CFAES. Então, por isso, para criar agilidade sem ter negligência na avaliação, mas também dando possibilidade dos servidores se atentarem a outros processos de trabalho que está sendo levado para essa comissão definir. Entendi. Eu acho que a outra você esclareceu que no artigo 6º, lá no final, que a lei entra em vigor na data de sua publicação, e você disse aí que ela vai retroagir a data da publicação, é isso? Exato. Da última legislação que nós aprovamos, que se tornou inóqua pela convalidação anterior dos benefícios fiscais no governo federal, tornando inóqua a votação que nós fizemos aqui. Entendi. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Sérgio Majeski. Sra. Pássio. Perfeitamente, deputado doutor Hércules. Eu queria aproveitar e solicitar a vossa excelência, fazer um apelo com o líder do governo, e que aproveitar esses ajustes fiscais no sentido de isentar o ICMS da energia que o produtor, ele cria, como é que eu posso dizer, ele fabrica energia solar e vende para a excelsa OEDP, que é a energia fotovoltaica. A Alemanha é um país que vive praticamente sem sol. 40% da energia da Alemanha é energia solar. Então, o Espírito Santo ainda cobra ICMS sobre essa energia que nós produzimos, que as pessoas produzem. Então, é um apelo que fazemos. É o único Estado na região sudeste que ainda cobra esse imposto, que eu acho que é o momento do Espírito Santo também fazer esse ajuste e não cobrar ICMS sobre a energia produzida pelos pequenos produtores de energia solar. Obrigado. Muito obrigado, doutor Hércules. Só para não ficar sem resposta, essa é uma pauta que V. Exª e outros deputados repetidas vezes trazem a essa casa, a essa tribuna. A Secretaria de Estado da Fazenda vem analisando, de acordo com a deliberação do CONFAES, benefícios fiscais para a energia limpa. Então, o pleito de V. Exª está sendo analisado no âmbito do governo, mas vale o registro e a resposta da V. Exª. Muito obrigado. Muito obrigado aos deputados e deputadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.